Vamos chamar nossa equipe já pra BR-369, o semáforo do Grêmio, tem um acidente lá nesse exato momento. A Soraya Barros pedindo passagem. É com você, Soraya. Isso mesmo, Cid. Foi uma colisão traseira envolvendo uma moto e um caminhão. Aqui com a gente, ao meu lado, Soldado Zonta, que faz parte aqui da equipe do SEAT, que prestou os primeiros atendimentos à vítima. Como que foi esse sedante? Quais são as primeiras informações a respeito dele? Uma colisão traseira, a moto colidiu na traseira do caminhão. Felizmente, apesar de um ferimento importante, uma laceração grande na região da perna, mas a nível de cabeça, coluna, nenhuma fratura, tudo tranquilo, vítima consciente orientada, mas é um ferimento bastante grande. A laceração é um corte que não é retilíneo, não é reto, ele abre bastante, ele perde bastante do tecido epitelial e da sua pele. Sangramento até considerável também. Não podemos descartar até um procedimento cirúrgico, talvez. No esse caso, seria o motociclista que acabou batendo ali? O que aconteceu? Quais são as informações iniciais? Eu havia sinalizado, temos um semáforo aqui, então é muito provável que houve ou uma frenagem brusca do caminhão, ou uma desatenção do motociclista. Infelizmente, é um veículo grande, o caminhão, então, uma lesão importante na perna. Mas, felizmente, nesse tipo de situação, a gente espera uma situação mais grave, como um trauma de crânio, ou alguma fratura, comentou para a gente que tinha fratura, né? Felizmente, aí é apenas uma laceração. Caminhão, Cid, muito obrigado, soldado. O caminhão, ele já foi retirado aqui do local. O que a gente pode observar é a motocicleta que se envolveu neste acidente que está bastante danificada, como a gente pode observar, é aquela motocicleta que está logo ali atrás do poste. O trânsito ficou bastante congestionado em razão desse acidente. Como a gente pode ver aqui, tem até, inclusive, cones aqui sinalizando para poder, então, fazer o desvio. E até mesmo um caminhão aqui do Corpo de Bombeiros, que também veio até o local, para evitar que outros acidentes ocorram, enquanto a equipe do SEAT faz, então, atendimento a esta vítima, que seria um homem de 50 anos, que estava pilotando esta motocicleta. Neste momento, então, eles estão fazendo a regulação deste homem, que deve ser encaminhado para a Santa Casa, que teve lacerações na perna. Aliás, acabei de receber informação que é no Hospital Zona Norte, que ele será encaminhado, então, para passar por mais exames, avaliações, e verificar, então, o que será necessário fazer nesse caso, levando em consideração que ele teve, então, lacerações na perna. Cid. Beleza, Soraya. Obrigado pelas informações, hein? Está vendo aí o congestionamento da BR-319 por conta desse acidente, hein? Olha, meu Deus do céu, pelo jeito, a fila está lá em Biporã. Está em Biporã. E não só pela rodovia, mas pela marginal também, né? Quem for pegar a BR agora, vai para outro lugar. Eu espero mais um pouquinho, tá? Que vai mais uma meia hora e 40 minutos para liberar o trânsito. Mais um acidente, infelizmente, registrado nessa BR-369.